A CIDADE NO BRASIL Oi Nós vamos ter aqui Tem americanas O que mais pra abrir? O mais interessante é americanas Vai ter promoção melhor Tem DJ aqui DJ ali atrás Tocando o som pra galera E Já tem coisinha de natal Vamos ali naquela fusaca ali Mostrar pro povo Tem duas lojas aqui Que estão Com muita gente esperando Que é a Como é que é o nome daquela loja ali? Não vou falar o nome das lojas não É uma loja de sapato Tem um monte de mulher tudo doida já esperando pra abrir Tem muita gente Muita, muita, muita gente Tem gente demais Tem mais gente do que americanas E olha que americanas tem um bocado de gente Mas tem bastante gente lá também Quer ver? Eles estão fazendo Filmagem e tudo mais Acho que bem vai passar na TV local Será que ela vai passar? Deve passar, acho que sim E aqui tá a fusaca de mulherada doida pro sapato novo Barato Olha o tanto Muita gente E pra ali a gente tem americanas Tem menos gente do que aqui Aqui tem o DJ Que tá ali Dá nem pra ver o DJ direito Tá por onde é assim ó Ali Aqui tem o DJ E aqui já tem as enfeitas de natal Um monte de gente tirando foto com o papai noel O engraçado é que você não vê nenhuma criança tirando foto com o papai noel Acho que as crianças de hoje eu não acredito mais nisso Só tem os outros velhos tirando foto com o papai noel Eu daqui a pouco vou lá tirar uma fotinha Aqui tem mais enfeitinho de natal já Tá bem bonitinho Tem as criancinha ali Engraçado que tem mais crianças tirando foto aqui do que com o papai noel Já tá começando a fusaca aqui olha Olha o tanto de gente A gente tá chegando na Corpo da Americanas Mas tem menos gente do que lá na loja de sapato parece né O povo tá filmando aqui ó Olha a galera aqui ó Ah Achamos o conhecido ali no meio da Tem bastante gente Isso Falta quanto tempo pra abrir? Uma hora e meia Falta uma hora e meia ainda pra abrir tá assim Mas ainda tá dando pra passar de boa Não estamos se espremendo em ninguém Então tranquilo Daqui a pouco volta mais Vem aí pro povo Fala assim Oi gente Quem é o pessoal? É o pessoal do canal do meu youtube Tem cinquenta mil inscritos lá É? Vou postar o senhor lá Pode? E aí pessoal? E aí? E aí? Vamos lá Vamos tirar uma fotinha agora Aqui tá uma fusaca gente Tem muita gente Fomei né gente Fomei eu acordei Ó Ó a galera aqui na Praça de Alimentação Pra cá Muita gente A Praça de Alimentação aqui tem um tamanhozinho até razoável E eu acabei achando um conhecido Quem? Quem? Chato Chato É 3 5 4 3 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 5 5 5 5 3 4 5 4 5 5 6 6 6 7 Mas tava muito caro 1.999 2 mil reais No Xbox X Então No Xbox One O S O S Então a gente vai comprar pela internet mesmo Vamos esperar aí um mês pra chegar E é isso Indo embora agora Um beijo Vejo vocês no próximo vídeo Tchau, tchau Tchau